Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um História do Rock Através do Cinema, edição BR. Hoje a gente está transmitindo diretamente do lugar que originou esse projeto de extensão, que é o Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas. Hoje, com o público, está aqui. Quem está vendo de casa não está vendo, mas eu e a Francisca estamos aqui com o pessoal. Depois o pessoal até vai fazer perguntas. E a gente vai falar hoje sobre o barato de Acanga. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu queria, como sempre costumo fazer, lembrar que o Canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o SECULT da UFRB. E hoje a gente também está aqui com a colaboração do Cine Sabiado Laboratório de Etnomusicologia do SECULT UFRB. Portanto, eu e a Francisca hoje estamos ambos na promoção desse evento aqui. Eu queria começar, vou pedir permissão à Francisca para começar, falando de uma historinha a propósito desse filme que a gente acabou de ver. Devia ser mais ou menos 1976 ou 77, não estou bem seguro da data, do ano. Um belo dia, estava lá com os meus amigos de Petrópolis, andando pela rua e tal, encontramos uns caras que eram um dos poucos cabeludos que tinha em Petrópolis, como nós e tal. E aí os caras chegaram e falaram assim, pô, vai ter um festival aí, vai rolar, numa localidade, era Pedro do Rio, acho, uma coisa assim, uma distrito de Petrópolis. E aí a gente disse, é mesmo, é dia tal, tal hora, não sei o quê. Bom, para encurtar a história, a gente se largou no dia marcado, na hora marcada, pegamos o último ônibus para aquele lugar, chegamos lá no lugar indicado, só tinha o ponto do ônibus, e a gente teve que voltar, porque não tinha mais ônibus, a pé para casa depois. Isso é só para exemplificar para vocês por que que eles contam que as pessoas se largavam de qualquer lugar do Brasil para ir para um lugar que elas nem sabiam onde é que era, porque a ocasião possível de você ver um show de uma banda, fosse ela qual fosse, festival de rock qualquer, não importava nem que banda que seria, a ocasião era aquilo que era mais importante. acabava sendo a única oportunidade que você iria ter em anos, em meses, não em anos, de conseguir ver alguma coisa. Então, a gente entender que durante os anos 70 inteiros, toda a geração que é essa que vai para esses festivais de Akanga, ou seja, em 76, 81, não viu os seus ídolos, não viu... Em 76, já vem dizer, eu vi. Em 77, acho, não sei mais, mas não lembro mais direito, foi em 76, em 77, que o Gênesis foi no Maracanazim. E aí a gente ficou... Quer dizer, eu me lasquei todo para poder conseguir ir ver o Gênesis no Maracanazim, que era uma promoção, inclusive, junto com a Rede Globo, que lançou um disco do Gênesis que não era um disco do Gênesis, era uma compilação, enfim. Tinha mil histórias dessas. Além de tudo, quem era fã de rock era vítima dessas trambicagens também. Mas as pessoas se largavam e iam. E eu queria começar por essa história, com um testemunho pessoal, para demonstrar como isso mudou radicalmente e por que em 82, 83, como vimos, o festival começou a ganhar uma outra dimensão. Em 84, por exemplo, já estavam acontecendo três ou quatro, cinco ou dez festivais iguais àqueles, em vários lugares. Eu me lembro de um, que eu cheguei, inclusive, a tocar já tocando punk, num festival em Juiz de Fora, e ficou famoso esse festival aqui. E tinha lá um Leivinha, como esse do Diacanga, tinha um outro maluco desse lá em Juiz de Fora, e resolveu fazer um festival como esse. Então, na verdade, essa história também é uma história de uma carência, de uma falta muito grande, que é difícil de compreender hoje, havia uma falta fundamental de qualquer coisa. E não era só em relação ao rock, como a gente pôde ver, era em relação à música, de modo geral. Era o rock, era o reggae, era o samba, enfim, as coisas só aconteciam na TV, na mídia. Mas, nesse ano que eles ficaram, nesse tempo que eles ficaram, de 75 ou 80, tentando fazer outros festivais e tendo proibições de festivais no Brasil todo, teve um lá em Petrópolis que todo mundo dizia assim, vai chover no dia. Eram umas 10 bandas. Arrumaram os fundos de um colégio lá e eram umas 10 bandas. Eu toquei em Bolgô com o cara que foi o primeiro a se apresentar. E era uma coisa assim, completamente analucada, porque era exatamente isso. As pessoas pediam, pelo amor de Deus, eu quero me apresentar, não precisa ganhar nada, eu só quero ter oportunidade. E era complicado, você tinha que levar, se você tinha uma banda com guitarra, baixo, bateria, tinha que levar equipamento, tinha que levar bateria porque as pessoas iam. Se aventuravam, tanto quem ia assistir como quem ia tocar, porque não havia lugares nem possibilidades para isso. Então, começar dizendo que um dos grandes desastres que a ditadura produziu na vida da gente foi esse silenciamento completo que foi sendo rompido aos poucos pelos próprios artistas e pelas próprias pessoas interessadas no sentido de fazer algo acontecer. porque, na verdade, a sensação que você tinha de um lado geral é que, se alguém não pegasse e fizesse, nada ia acontecer. Então, era mais ou menos esse o contexto da história. E 75 já é um pouco tarde para isso, porque, na verdade, aconteceram coisas antes. Eu acho muito interessante da gente pensar nesse momento histórico e de acontecer a canga é justamente porque é no interior de São Paulo, num lugar absolutamente conservador, e o que dá para perceber é que a família do Leidinha que bancou, né? A ponte, inclusive, de depois ter que vender a fazenda. O cara ficou altamente endividado. Então, na verdade, enquanto tinha aquele sonho de realização de pessoas absolutamente jovens, porque o primeiro Iarcanga que foi feito, o primeiro festival de Agastas foi feito em 75, que o Leidinha tinha 22 anos, né? E ele era o mais velho de todos, assim como era o filho mais velho do seu Antônio. Ele era o Júnior. Então, tinha toda essa coisa do sonho e de realização, justamente quando entra a grana no meio, que acaba afundando toda a história. Então, enquanto tinha essa motivação de realizar pela música, a coisa foi indo no sentido de eles conseguirem realizar o que era inimaginável naquele momento. No primeiro festival de Águas Claras, a gente observa muito que, pelas bandas que tocaram, era muito mais voltado para o rock progressivo. Fiz um levantamento até das bandas que estavam ali. E isso tem uma influência muito grande também disso ter acontecido, porque o Leidinha era muito próximo do técnico de som e do baterista dos mutantes. Então, tem uma relação dele com essas bandas, e ao mesmo tempo, ele se aventurar de abrir um espaço para que as pessoas tocassem. Tanto que as bandas que tocaram no primeiro festival eram bandas de pessoas também muito jovens e que estavam se lançando ali. Então, foi um espaço que essas pessoas tiveram de mostrar o seu sonho, ao mesmo tempo, essa integração, num momento, que o movimento hip, era muito grande, inclusive, no interior de São Paulo. Eu me lembro de ser criança ainda e de ver aquelas pessoas na praça. Minha mãe tinha amigas que eram limpas. E minha mãe era completamente operária, super trabalhadora de ter que sustentar os filhos. E as duas amigas dela inclusive mandavam as batas para minha mãe bordar. Então, minha mãe trabalhava na fábrica e à noite ela ficava bordando aquelas batas que essas pessoas vendiam nas feiras. E existia realmente esse pensamento de liberdade, esse pensamento de ter uma vida alternativa, de buscar outras possibilidades de viver. E tudo isso está envolvido com outros movimentos. O movimento hippie estava muito ligado ao movimento de ecologia, estava muito ligado ao movimento de contra-guerra e, ao mesmo tempo, contra-cultura. No momento que, no Brasil, a gente tinha, se a gente pensar, uma coisa interna de golpe militar e de guerrilha, que não era só no Araguaia. Então, tinha toda uma coisa também urbana acontecendo, de um movimento mesmo muito oprimido a partir do AI-5, em 68. Essa situação ficou muito concentrada da alternativa de que fala Luiz Carlos Marcial, ficou muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, principalmente, num certo momento, no Rio de Janeiro. Todo mundo já ouviu falar aqui, a gente já mencionou vez por outra, algumas vezes, àquele período das dunas do Barato, das dunas da Galda. Eu até fiz uma confusão para os alunos da outra turma, falei que esse filme tinha a ver com surfistas. Tem um outro filme que fala sobre esse momento e sobre um outro festival que teve em Saquarema, para onde iam os surfistas. Havia uma proximidade entre o pessoal do surf, o pessoal do rock e tal. Mas isso estava situado principalmente nos entornos urbanos das cidades. Tanto é que, mesmo quando novos baianos resolvem sair daqui e ir para o Rio de Janeiro, vão morar fora do ambiente urbano, um ambiente, digamos, semi-rural, periférico da cidade do Rio de Janeiro, que é em Campo Grande, mas, de qualquer maneira, num sítiozinho, num lugar que era zona rural na época, mas, ao mesmo tempo, estavam o tempo todo se relacionando com esse lugar. E os lugares de apresentação da música moderna, vamos dizer assim, para não falar rock especificamente, enfim, das bandas que estavam aparecendo e eram muitas no começo dos anos 70, os lugares que existiam eram os teatros, eram algumas casas noturnas muito poucas e havia uma superfície que pairava em toda a mídia que era aquela, digamos, liberada pelo regime militar. que estava concentrada em torno principalmente de uma coisa que ficou conhecida como sambão-joia, que foi uma grande deturpação dessa vertente, digamos, era uma espécie de adaptação populista para consumo da música popular. Então, promoveram vários cantores e compositores, as gravadoras investiram nisso, cantores e compositores de samba, principalmente, mas é nesse contexto que apareceram artistas importantíssimos como Clara Nunes, Bete Carvalho, que eram gente que já vinha do samba mesmo e outros que também se aproximaram por outros caminhos, como Benito de Paula e tal, e que tinham, às vezes, posturas mais conservadoras e tal. E tinha uma outra vertente que era da música romântica, que, na verdade, era uma espécie de iêê tardio que foi se tornando uma coisa caretésima, da qual um dos melhores exemplos na época era o Nelson Nede, que era um cantor anão que fazia um sucesso tremendo porque tinha uma voz de barito muito boa e se projetou como cantor na época e tal. Mas, fora esse contexto, não havia, tinha desaparecido completamente a figura dos Mutantes e tal, e quaisquer shows ou apresentações de música, não digo nem rock, Walter Franco, por exemplo, ou qualquer outra coisa que fosse divergente, tinham que se apresentar em lugares alternativos. Por exemplo, Alceu Valença veio com a Ave Sangria do Recife, foi para o Rio de Janeiro e se apresentava na sessão maldita do Tereza Raquel, que é um teatro que existe, acho que ainda hoje, o Teatro Tereza Raquel que promovia uns shows à meia-noite. foi um desses shows, não sei se exatamente nessa mesma época, que a Gal Costa estava fazendo o famoso show fatal com a produção do Alice Alomão. Então, tinha essa ideia do underground. De certa forma, quando começaram a pulular esses festivais, esses guetos que existiam nas grandes cidades começaram a explodir para outros lugares. Então, o que explica essa busca de tanta gente para uma coisa como essa é uma demanda reprimida mesmo. Tinha muita gente que curtia aquilo, no início poucas, mas depois foi aumentando, e que não tinham para onde ir. Então, se alguém falasse que tinha um festival em algum lugar, você ia. A gente não pode esquecer também que essa tradição de festivais que a gente tinha anteriormente no Brasil era totalmente ligada à TV. Então, era uma coisa que vinha daqueles programas de auditório. E a canga, ele vai trazer uma outra forma completamente diferente de se fazer festival, de que as pessoas se apresentavam e não havia competição. Mas, o contrário, as pessoas se ofereciam inclusive para ir gratuitamente, também de uma coisa de viver aquela experiência. E isso fazia muito parte dessa ideologia. Ao mesmo tempo, tem todo um aspecto político. É interessante, eu estava vendo um depoimento do Tiago Matar, que é o diretor do documentário, e ele falou que no primeiro momento a ideia de fazer esse filme, que foi o primeiro filme que ele fez, a pré-produção do documentário começou em 2018, era justamente por causa da riqueza de diversidade que tinha ao longo desses quatro momentos do festival. E isso ligado ao rock e à música brasileira. Só que, quando ele começou a fazer o processo de pesquisa do documentário, que ele se deu conta do aspecto político que o festival apresenta. Então, uma das coisas que ele diz também que é muito importante a gente pensar é como o Brasil, a partir dessa fase mesmo de opressão da ditadura militar, se desfocou na memória completamente. Ele diz que foi muito difícil fazer o documentário porque boa parte do material que ele conseguiu veio de pessoas que estavam ali e que gravaram precariamente, porque na Cinemateca não tem, o Brasil não tem essa tradição de documentação e de preservação da memória, salvaguarda de memória. Então, o que ele tinha? E que foi muito difícil de montar esse documentário e é interessante porque a gente não percebe isso enquanto assiste porque dá um fluxo de narrativa muito interessante, muito coeso, mas na verdade tem muitas sobreposições de imagens porque ele tinha imagens que não tinha som e ele tinha som que não tinha imagens. então ele teve que fazer toda essa costura de narrativa. Uma outra coisa também que parte desse material ele teve que ser retrabalhado dentro das possibilidades que a gente tem no Brasil de restauração de audiovisual que ainda é uma área muito precária. Não se tem financiamento para restauração de material documental. Então foi esse foi o desafio e uma outra questão política muito interessante que esse filme traz é porque o lançamento dele vai ser em 2019 que é quando Bolsonaro é eleito. Então tem toda uma outra dimensão política e até a gente percebe durante o documentário que tem aquele cara do Dox infiltrado ali e ele em 2018 tem todo um discurso pró regime militar. A gente percebe também como essa coisa do bolsonarismo está muito ali muito vivo. A razão dele não as minhas mãos estão limpas. É foi o Erasmo Dias que era um cara que realmente era dessa linha dura como tinha aquele outro cara no Rio de Janeiro que esqueci o nome dele. Cruz. Newton Cruz. Newton Cruz. General Newton Cruz. General Newton Cruz. Esse era o coronel Erasmo Dias que por sinal foi senador para o São Paulo teve toda uma trajetória de carreira política. Ele não foi só secretário de Segurança Pública de São Paulo. Inclusive aquela cena ali em que ele aparece ele está dando uma entrevista absolutamente agressiva porque ele tinha acabado de fazer a invasão da PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo na ocasião foi invadida porque ela abrigou um congresso da UNE e aí não podia estavam proibidas manifestações enfim aglomerações de pessoas e tal e eles invadiram a universidade e prenderam todo mundo dentro da universidade numa repetição escandalosa do que tinha isso inclusive foi um dos dados porque ali aquela passagem que ele fala da chegada do Geisel ao poder é importante porque o Geisel trazia o esgotamento já do regime militar então portanto estava se falando já desde o início do governo Geisel se fala sobre um processo que foi a grande sabedoria do Goveri que era um Goveri do Couto e Silva que era um general também que trabalhava na inteligência da coisa toda para fazer a transição de forma a devolver para a vida cotidiana das pessoas aqueles que o Hélio Gaspari chama de tigrões que eram essa gente da linha dura tipo Erasmo Dias tipo Newton Cruz devolver essa gente para o convívio sem que eles fossem penalizados pelos crimes que cometeram o que de fato aconteceu o que de fato aconteceu quer dizer todo o processo da abertura foi esse processo que permitiu o que torna o filme o filme torna claro isso permite o discurso daquele sujeito em 2019 quer dizer ele admite claramente que ele fez o que aconteceu também em 79 eu estava entrando na faculdade depois nós descobrimos que tinha dois olheiros do DOPS dentro da nossa sala de aula que eram mandados para esses organismos de segurança porque isso era ainda o que sobrava do processo porque isso eles deixavam assim era uma negociação que eles iam deixando e proibindo e tal até que eles desapareceram porque foram realocados ganharam outra profissão outro nome às vezes algumas dessas pessoas foram renomeadas e postas em outros lugares do Brasil afora estão aí até hoje e uma parte considerável deles ressuscitou justamente nessa época do lançamento do filme durante o governo Bolsonaro que é a voz que foi a voz e sempre foi muito antes tinha sido desde sempre a voz desse conservadorismo de direita de extrema direita partidário da tortura e enfim de tudo isso e portanto esse moralismo que ele diz que é o pensamento da época que era de dizer assim não pode ter ter medo temer um festival temer que as pessoas cantem temer que as pessoas andem peladas enfim temer qualquer coisa né e o Leivinha ele foi muito corajoso né de tomar a frente disso e acar com as consequências inclusive durante a produção do documentário eles descobriram um dossiê né que foi feito contra o Leivinha inclusive envolvendo até o pai dele nessa situação porque afinal de contas a fazenda era dele e aí ele ele toma conhecimento desse dossiê e a gente até assiste essas imagens quando ele volta pra casa ele volta pra fazenda muitos anos depois em 2018 né e aí dão pra ele o dossiê e ele vai lendo esse dossiê com todas aquelas afirmações absurdas assim porque eles fazem um relato até das pessoas que tinham muita capacidade de enrolar fazer os baseados né e as pessoas estavam nuas eram cabeludos né então tem toda essa coisa desse moralismo que o movimento hippie carregou muito tempo então né eu lembro de ouvir assim falar assim ah são essas pessoas que foi uma época que tinha muito piolho né então até isso os hippies eram culpados assim de serem propagadores de piolho que da oposta devia ter um monte de piolho e isso cruzava claro com todas as atitudes preconceituosas né contra o cabelo crespo né quer dizer aquela aí se configura essa imagem né que relaciona as pessoas negras as pessoas que tem cabelo crespo com sujeira com alguma coisa assim né então isso era ao mesmo tempo uma coisa paradoxal eu penso por exemplo numa banda que eu adoro que eu acho sensacional que é originar do samba e penso no quanto Mussum e todos os integrantes originais do samba isso é uma coisa que o seu Matheus aqui fala muitas vezes né enfrentou né situações de preconceito e tudo isso né havia ao mesmo tempo uma recepção desse universo étnico musical né numa determinada faixa de consumo mas eles tinham que se manter dentro dessa faixa de consumo por isso ao mesmo tempo eu queria chamar atenção disso o festival claramente sobretudo não tem problema sobretudo no primeiro no primeiro na primeira edição porque depois aí as coisas vão se modificando mas na primeira edição ele é claramente um festival branco de juventude branca você quase não vê pessoas pretas num festival você vê músicos né e aqui ali um ou outro né o que refletia um pouco um modelo eu diria que é uma das coisas que se parece com o Woodstock original né porque o Woodstock nos Estados Unidos onde havia um regime de apartheid claro né houve tanto o Woodstock como alguns anos depois houve o Woodstock que foi o Woodstock feito pela gravadora Stacks com os músicos negros que e foi apresentado até pelo Jesse Jackson isso tem no Youtube também né eu posso até deixar um card aqui depois né no vídeo pra isso e o Woodstock era a alternativa negra para aquela coisa branca que aconteceu no Woodstock no entanto o Woodstock aí estão os paradoxos interessantes ele é ele não seria o que foi se não tivesse não só um músico negro como Jimi Hendrix como toda música negra que estava na base de tudo aquilo que o pessoal do Stock estava fazendo lá o mesmo vale pro rock que se fazia aqui no Brasil né então tem essas pessoas que atravessam isso como Raul Seixas por exemplo né e que tinha de certo modo essa maldição dele relacionada com uma coisa que era maldita inclusive no próprio rock que era a valorização da música nordestina que é outro que é outra camada também de dificuldade né quer dizer eu vejo entre o primeiro não sei se você vê isso entre o primeiro e o segundo a segunda edição um salto que permite que pessoas como Luiz Gonzaga apareçam mas eu duvido muito que em 75 ele fosse tão bem recebido assim no festival quer dizer havia uma coisa mais mais fechada em torno da afirmação de um certo modo de comportar um desejo aquilo que o Cláudio fala né finalmente tinha acontecido no Brasil o que acontecia em outros lugares do mundo que era a grande ambição que todo mundo que era jovem nesse momento tinha né quando chega a minha geração que nessa época tinha 15 16 anos não podia ir para eu viajar para Iacanga para assistir o festival né mas poderia ter ido em 81 né aí já é uma outra história completamente diferente já está se construindo também a situação que mistura essas coisas e aí é possível já ter a emergência de uma figura como Sandra de Sá por exemplo que é absolutamente marcante é um momento que inclusive Iacanga 81 absorve a vanguarda paulista exatamente né porque tem vários empreendimentos Tando Breck Itamar Assumpção são várias você tem Espíndola todas essas pessoas acabam se apresentando né e é uma cena musical que vai acontecer em São Paulo né então ao mesmo tempo pelo que o Leivinha diz foi uma estratégia também de driblar né a perseguição que passou a existir contra festivais de rock então o que que ele entende que se misturasse rock com música popular brasileira e com vários gêneros de música diferentes né não seria associado àqueles hippies cabeludos barbudos pelados maconheiros né e foi a intuição perfeita porque ele apontou exatamente para aquilo que estava por vir né foi uma estratégia né isso apareceu inclusive no festival abertura o festival abertura se não me engano 80 81 na rede globo já trazia teve um desses festivais não sei se foi abertura em 80 né que trouxe o Walter Franco que ele tinha cantado e o Walter Franco tinha cantado canalha nesse festival um desses festivais ele foi vaiado solenemente então também tinha esse já de Macalé que naquela época era uma figura posta meio de lado também aparece depois né já no momento não tão feliz do festival que é aquele momento declínio né do quarto festival porque também os festivais ao ar livre vão ser proibidos né os televisivos não então acaba tendo um outro foco tinha a televisão era a televisão protagonizava muito esse o festival ao ar livre ele fugia disso até que a televisão muito lentamente foi percebendo a possibilidade disso né já nos anos 90 final dos anos 80 inclusive já tinha aquele programa na TV Cultura em São Paulo que se passava num parque né com palco ao ar livre e tal depois isso tornou uma banalidade mas eu me lembro que nesse que eu mencionei que era um festival lá em Petrópolis com um monte de bandas que era muito grande para Petrópolis nos fundos de um colégio que tinha um grande lugar escampado é isso já era uma expressão da possibilidade de fugir dessa moldura da televisão e tem uma outra coisa também a partir de 84 85 o Brasil vai começar a ser rota de grandes shows né tem um Rock in Rio tem um Rock in Rio e também acho que isso 81 81 tem um show do Queen exatamente tem um show do Queen em São Paulo então começa uma outra abertura nesse sentido de que grandes shows começam a vir para o Brasil e com altíssima tecnologia de palco né completamente diferente do que a gente vai ver em Akanga que foi tudo no improviso inclusive quem trabalhou para fazer palco e para dar infraestrutura de Akanga de uma maneira completamente artesanal eram os caras que trabalhavam na fazenda então você percebe que todo todo o staff ali era o que pertencia à própria fazenda ali isso foi uma construção de família né não é à toa que a avó vai abençoar o festival e depois vai o pai dele subir no palco né porque na verdade foi uma casa de pessoas que bancaram isso aí já depois se foi isso se foi isso que a maconha faz então não teve nenhum problema na verdade o de 84 financiado né por cerveja é que vai ser o que vai trazer problema e não obstante tudo isso é interessante assinalar um que um dos maiores produtores e que é um cara que construiu uma sonoridade dos anos 80 no Brasil que é o Pena Schmidt era o cara que estava por trás da técnica de todos os festivais então isso é um dado fundamental ele era alguém que estava que já já possuía um repertório que foi absolutamente importante foi dono de selo depois né e promoveu algumas das coisas mais importantes do pop rock dos anos 80 isso número um e número dois a primeira edição usava os mesmos equipamentos de som que eram usados para externas que era um equipamento ultramoderno que o projeto Aquarius usava esse projeto Aquarius era um projeto de concertos que eram apresentados a Rede Globo fazia isso fazia concertos ao ar livre em parques e coisa assim isso era com a orquestra sinfônica brasileira e tal e eles tinham esse equipamento esse equipamento ficou famoso foi emprestado para shows de rock se não me engano não sei se foi Alice Cooper alguma dessas dessa gente que veio para apresentações do Maracanãzinho que é um lugar medonho para fazer qualquer show por causa do eco da reverberação e tal eles usaram esse equipamento então esse esse é um lendário equipamento tem lá aquela aquele logotipo esqueci o nome da empresa né que fazia isso mas era era um equipamento assim top para aquela época e ele consegue levar isso para então se a gente pudesse falar da coisa da grana assim a grana foi importante para conseguir as coisas boas para aquilo acontecer né é claro havia grana mas a coisa mais importante era podia ser alguém com grana que não soubesse qual era o equipamento de som ideal para se colocar qual era o produtor ideal para se colocar ali né então teve esse detalhe que foi fundamental que ultrapassa a coisa da grana a grana foi importante mas ultrapassa isso tem um cara como o Cláudio que tinha levado os baianos que estavam exilados no festival da ilha de White vamos lá todo mundo cantar e tal então Gilberto Gil subiu no palco Caetano Veloso cantaram né para o público do festival da ilha de White quer dizer todo esse que a gente chama uma palavra difícil em português esse descortínio né essa percepção privilegiada parece que juntou tudo isso naquela ocasião ali e alguns outros festivais nem tanto porque os que eu testemunhei muitas vezes eram fracassos retumbantes eu lembro eu lembro você está falando assim eu lembro por aqui 79 amnistia fala aqui mais perto 79 amnistia né e aí com 80 tudo começa a mudar tem os acordos que se fez aí se você olha o grande festival da nua e de lá para cá aparece tudo que vocês estão falando parece que está dentro ainda da coisa da política entre todo esse progresso cheio de tudo amnistia em 79 80 um grande festival nesse sentido é porque aí se dá uma abertura né do país né parece que tem que ter esse acordo porque a ditadura porque a ditadura em 75 em 81 a ditadura produziu no Brasil algo que parecia e sob certos aspectos pode parecer paradoxal o que acontecia nos países socialistas era tudo muito fechado muito isolado né quando acontece o processo da abertura também acontece um tanto dessa capacidade do país se perceber como parte do mundo né a gente falava tem um um velho hábito que a gente tem no Brasil até hoje falar vou ao exterior né viajar para o exterior né então parece uma coisa extraordinária né quando o exterior é passou ali do Paraguai já é exterior né e aí e ao mesmo tempo por exemplo a gente olhava com olhos compridos para esse exterior quando aqui do lado na Argentina por exemplo tinha uma próspera indústria de instrumentos musicais e tal e que tinha uma cena de rock muito forte e tudo isso veio a ditadura na Argentina isso tudo eles tiveram muita gente foi presídio muita gente correu de lá com esse gente do Brasil que estava fugindo né do Uruguai e da Argentina quer dizer então essa praga das ditaduras era uma era um processo de obscurantismo generalizado também além de toda a violência tudo isso produzia essa coisa e ao mesmo tempo instigava as pessoas a contestar isso através dessas iniciativas né clandestinas né depois nos anos 80 essa clandestinidade passa a ser a expressão do desejo de todos quer dizer finalmente todos podiam né produzir então há uma explosão disso e naturalmente que isso tem um efeito de comercial né que é claro cuja culminância a gente pode dizer que é o Rock in Rio porque o Rock in Rio era um investimento monumental de um único empresário pra fazer trazer Medina né é Roberto Medina pra trazer bandas de tudo quanto é lugar não importa aí o fato quer dizer importa mas não importa nesse caso o fato de que os músicos brasileiros iriam tocar com equipamento estrangeiro que o padrão que ia ser trazido era o padrão que tinha se desenvolvido nos outros países e aqui não né mas foi um salto de qualidade em muito pouco tempo quer dizer a geração dos anos 80 recebeu isso como impacto imediato e as coisas entre 75 e 85 são absolutamente diferentes por conta disso isso mudou inclusive a produção musical utilização dos estúdios né os estúdios com essa essa modernização que vem né de equipamentos a partir do Rock in Rio é que começam a ter estúdios com altíssima tecnologia né as gravações passam a mudar se você ouve gravações da década de 70 desse rock brasileiro que acontecia aqui por exemplo e do rock que foi gravado nos anos 80 é uma qualidade completamente diferente de gravação eu tenho a impressão inclusive que a música do Som Nosso de Cada Dia o Sinal da Paranoia que é a música que começa o filme ela essa versão já deve ser a versão remixada né é uma versão de estúdio com certeza mas é a versão remixada porque eu me lembro que o Pedro Baldanza fez um remix que eu tenho até o CD dos Inegs onde tem essa música Sinal da Paranoia já agora né na época que esse filme foi feito aliás eu estou falando isso também porque eu acho que a gente devia falar das bandas pra gente ter esse referencial também do que do que se ouviu ali né você fez uma relação eu estou vendo aí e aí eu acho que é legal mencionar é as bandas do festival de 75 né ali reuniu o Som Nosso de Cada Dia que é uma banda de São Paulo né de 73 de Og Progressivo Moto Perpétuo que é uma banda que depois é uma banda com o Guilherme Arantes que depois ele saiu pra carreira solo e fez muito sucesso e faz até hoje né o Guilherme Arantes que é um grande compositor inclusive desses outros festivais da Globo né porque Planeta Água foi uma música que merecia ter sido né vencedora em primeiro lugar o Terço também é uma banda que está ativo até hoje está ativo até hoje é uma banda do final da década de 60 né que em 75 estava lá ainda na primeira formação com Flávio Venturini né o Sérgio Magrão não é a primeira formação porque eu teve uma outra com César das Mercês depois aí teve a formação essa segunda que é a formação que eles vão gravar o disco pelo que era a gravadora Copacabana que criou um selo pra rock que chamava Underground e que foi gravado no estúdio Vice Versa cujo principal figura do Vice Versa era o Rogério Duprá o Rogério Duprá botou a mão dele e o investimento dele num disco o segundo disco do Terço que é o Caso Encantada tem a interferência dele muito importante né talvez o maior produtor de todos os tempos que a gente teve então esse primeiro de 75 reuniu essas bandas aí essas bandas já conhecidas nessa cena né do do Progressivo e outras bandas que não eram muito conhecidas inclusive tem uma que é mais de um 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 metal assim mais tipo Black Saba né tem uma que eu me lembro que é a Jazz Cole né que eram músicos provavelmente músicos de noite músicos de estúdio que se juntaram ali que era um Jazz Fusion uma coisa assim que aparece muito rapidamente no primeiro festival e também algumas coisas de MPB então o Walter Franco Jorge Maltner que é um cara aí já é no segundo festival né já Jorge Maltner tem aquela aquela imagem fabulosa né do pessoal do Novos Baianos junto com Jorge Maltner aí vem Jorge Maltner é eu fiz faculdade de 79 a 82 eu devo ter visto umas três ou quatro vezes Jorge Maltner em shows da Uni da União Estadual dos Estudantes ele Tom Zé e Jardes Macalé eram frequentadores assíduos desses lugares porque eram os poucos lugares onde eles podiam se apresentar e geralmente se apresentavam ganhando muito pouco ou não ganhando nada né era uma vida muito lascada que esses compositores viveram nessa época né uma vida bem difícil e essa coisa dos shows no circuito universitário veio dos anos 70 e para os anos 80 também e eram os DAs que faziam os centros acadêmicos que faziam esses shows uma coisa que que deveria voltar e que era muito bom um dos primeiros shows do IRA do ano de São Paulo foi na PUC no DA de Economia agora já não sei mais se era de Direito acho que é de Direito eles fizeram um show do IRA que aliás é um show que deu uma confusão tremenda eles anunciaram que era um show de banda punk aí os punks foram não gostaram do IRA deu um rolo fora isso não havia outros lugares e isso começa os lugares começam a aparecer quando começam a aparecer essas alternativas eu acho que é interessante esse filme se liga você pode assistir esse filme com outro filme que você encontra em outras plataformas que é o filme sobre e eu acho que encontra no YouTube também o filme sobre o Circo Voador porque o Circo Voador foi uma coisa dessas ele se instala no começo dos anos 80 na Praia do Arcoador por uma por uma coisa que o Chacal poeta lá do Rio de Janeiro conseguiu extraordinariamente que convenceu a mulher do governador com quem ele conversava então convenceu falou olha Dona Zoé Chagas Preitas acho que vai ser interessante e aí deram uma concessão provisória para eles ficarem lá até que essa concessão acabou durou um verão e acabou mas ali começou também um outro ciclo que deu em bandas como Varão Vermelho como Blitz e tudo mais tudo nasceu dali e era uma conjunção de fatores muito semelhantes ao que você vê no Iacanga então aquela coisa do circo quando o Gisgonte está tocando e aí tem e ele está tocando acho que é Palhaço uma música dessa e aí tem um um palhaço ali brincando e tal essa associação com o circo que afinal é a rua era uma associação que já vinha sendo montada e que se espalha não teve só Circo Voador por exemplo no começo dos anos 80 eu vi a Rico Guarnabé um circo na Gávea porque o circo tinha essa característica de ser um anti-espetáculo de certa forma ser um espetáculo popular o mandembe que era uma característica que o rock também trazia consigo isso teve o Woodstock teve você assiste Easy Rider você tem lá um momento que eles encontram uma trupe de saltimbancos mas o Circo Voador ao mesmo tempo que tinha essa coisa dos shows era uma tenda também que abrigavam grupos de teatro de dança tinha toda essa coisa da relação inclusive de surgimento da Blitz daquele Asdrubal o Asdrubal trouxe trombone que já fazia peças no Teatro Ipanema e que aí monta um curso lá para montar do qual inclusive um dos alunos do curso era o Cazuza que era aluno de teatro que também cantava fazer parte Regina Cazé Regina Cazé isso já é um outro tempo é engraçado porque eu me lembro que em 76 nessa época que eles fazem o Festival de Acana um amigo meu que eu encontrava na rua e de repente ficava batendo papo filho de um grande professor que eu tive a gente conversando na rua e tal e ele falou assim pô eu fui assistir no Rio uma peça muito legal o pessoal novo o Vasdruvo trouxe trombone a peça se chama Tratma e Leão Tratma e Leão era uma dessas coisas junto com o livro o Fernão Capelo Gaivota com um monte de outras bobagens e não bobagens da época que todos nós ficávamos encantados e queríamos saber procurar saber e tal então era na verdade também uma espécie de tentativa de sair daquilo que o Zé Rodrigues chamou da casca de caracol que ele canta numa música eu tinha medo de gente gente que eu não conhecia tinha medo de tudo a volta e tal é sair dessa casca de caracol era muito difícil para a juventude de fins dos anos 70 conseguir fazer isso né enfrentando também a possibilidade de você ir para essa situação de palco ou seja você assumir aquilo que você estava falando porque era tudo muito vigiado o tempo todo né eu costumo contar que nas aulas de estudos dos problemas brasileiros que era uma matéria que a ditadura conseguia enfiar no currículo das universidades todos os cursos tinham essa matéria eu comecei a falar umas coisas lá discursar e tal eram umas aulas dadas em auditório alguém chegou para mim e depois falou assim olha você toma cuidado você fica falando dessas coisas aí e tal tinha pairava sempre esse receio inclusive no show de rock tinha gente que ia para o show pensando assim pô se pintar cana o que vai acontecer se a gente for preso e tal não era só porque podia ser preso com baseado ia ser preso porque você podia ser considerado subversivo alguma coisa assim esse clima de medo muda completamente eu acho que é a mudança no filme que fica claro a partir de 81 81 ainda é muito aquele paradigma dos hippies e tal da 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 confestação depois eu acho que ao mesmo tempo vai se tornando o 3 é muito interessante porque tem o João Gilberto mas vai se tornando uma espécie caricatura do hipismo porque ele já não tinha mais lugar para existir aquilo estava começando a se ficar meio sem sentido porque já tinha uma nova geração aparecendo com os punks com os new waves e tal que era gente com cabelo puto que não queria mais saber de nada daquilo se transformaram em ups e aí estava todo mundo e aí esse foi o sonho né o Levi de certa forma talvez tenha sido seduzido agora uma coisa que a gente não pode esquecer por trás de tudo isso está um Brasil com uma hiperinflação é né a verdade foi os militares também quiseram se livrar disso porque eles sabiam que a bomba ia estourar o Brasil era um país completamente endividado para o FNI já não se tinha mais controle nenhum da economia na verdade quase um colapso que a gente assistiu alguns anos atrás e que espero que agora comece a se colocar um freio né não tem mais controle da economia então é uma hiperinflação todo dia os produtos mudavam de preço você ia comprar alguma coisa estava cheio de é daqueles papeizinhos né aquelas marcas as máquinas de remarcar o preço das coisas né tudo caríssimo então as casas inclusive tinham dispensa porque as pessoas compravam de quantidade para estocar porque sabia que poucos dias depois já não estava mais um né então economicamente o país estava realmente afundado em dívidas assim uma hiperinflação desemprego incontrolável então é um essa coisa também do financeiro tem uma relação com isso né e esses investimentos dessa coisa que passou a ser uma característica dos festivais depois então as indústrias de cigarro patrocinando as indústrias de bebida patrocinando né então as coisas tomaram uma outra dimensão mesmo mais comercial isso é antes das políticas né instituídas pelos ministérios da cultura que eles tiram né que aí começaram a tentar regular essa coisa que funcionava muito quer dizer o Leivinha era um cara que era bem relacionado por isso ele conseguia né um amigo que dava uma fulano ah eu entro com as caixas de som eu entro com não sei o que e tal basicamente a produção cultural no Brasil se fazia dessa forma nos anos 80 com a coisa da hiperinflação então tem um um desconjuntamento dessa situação e nada entra no lugar disso até que é possível ter o ministério da cultura a luta pelo ministério da cultura foi uma luta pra ter uma possibilidade de haver uma política porque a gente observa aqui no final das contas tem uma coisa trágica que sempre todas essas histórias repetem isso né que é o cara faz uma coisa absolutamente impossível extraordinária e depois não consegue mais dar continuidade aquilo se rompe completamente se desbaratina completamente claro que há as mesmas histórias em outros histórias de outros festivais de outros documentários de filmes do mundo todo com histórias semelhantes mas é no caso brasileiro a gente sabe muito bem as razões disso né a coisa vai vai indo até uma certa proporção e depois parece que entra uma espécie de maldição que destrói aquilo tudo por dentro né corrói aquilo por dentro e aí eu acho que tem que ver com isso tem que ver com o momento em que deveria haver o reconhecimento daquela potência e a sustentação para que aquilo se tornasse uma representação cultural importante do país esse momento só vai acontecer quando décadas mais tarde o cineasta faz um documentário sobre isso e diz olha isso aconteceu porque do contrário não tem como é a descontinuidade completa das políticas culturais a expectativa que a gente fica sempre com havendo um ministro um ministério de estado para a cultura é você poder ter políticas que possam ter continuidade daí porque a extinção do ministério pela segunda vez depois de Collor né com o Bolsonaro tem um sentido político fundamental quer dizer o que não se quer é que tenha continuidade de coisas como essa que possam se desdobrar que possam ter outros acontecimentos e de apagamento da memória e apagamento da memória que é essa questão fundamental desse filme quando a gente for falar do próximo filme que é o Cidade Oculta aí a questão da memória vai ser de outro teor porque é um filme feito na época dos anos 80 em que um outro tipo de música estava no ambiente e aí é uma memória traduzida por uma outra coisa que já está assim absolutamente contaminada por todo o mundo comercial do consumo e um certo bode disso também um certo pessimismo diante disso fruto também dessa situação geral de decepção que passou pela Inglaterra passou pelos Estados Unidos passou por todos os lugares com o neoliberalismo emergente durante os anos 80 que é a época como você falou dos IUPs e portanto ou você embarcava cínicamente nesse esquema ou você mantinha-se crítico em relação a isso mas tem um filme que tem uma semelhança nisso aquele filme 24 hours party people é o nome do filme em inglês eu não me lembro em português que é um filme sobre a gravadora Factory na Inglaterra que é precisamente a mesma coisa o cara começa o negócio cresce ele fica a gravadora faz tanto sucesso que ele resolve investir mais aí ele abre uma casa noturna e aí se ferra completamente que é o acendo tem dia que ele tem uma banda lá tocando e ninguém assistindo então esse tipo de circunstância trágica eu acho que é interessante que no filme como em outros nesse caso é uma reconstituição ficcional No caso desse filme é um documentário mas tem esse mesmo sentido de uma coisa que vai e tal e depois desaparece que já tinha acontecido com o Tropicália mas por outros motivos o Tropicália também é um grito que vai até um extremo e se interrompe repetidamente acho que é isso valeu então é isso eu vou me despedir então de vocês e despedindo também do público nosso que vai assistir depois esse vídeo convidando vocês para no mês que vem estar conosco novamente para mais um comentário no História do Rock através do cinema edição BR do filme que dessa vez vai ser Cidade Oculta do Chico Botelho relembrar que o canal Arte Ao Vivo é um projeto de extensão do Secult Centro de Cultura Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB e que esse evento de hoje ainda pré-gravado foi realizado em colaboração com o Cine Saviá Laboratório de Etnomusicologia do Secult da UFRB aliás a gente está fazendo esse primeiro experimento ainda gravando porque a gente ainda não tem coragem de votar ao vivo mas quem sabe a gente consegue levar adiante para uma próxima ocasião ser ao vivo tá bom agradeço então a todos que estavam aqui e agradeço também a aqueles que estão assistindo depois até a próxima obrigada gente a todos que estão